Música Homicídio a bala em Chorozinho Mais uma vez a nossa equipe se desloca até aqui Ressaltando que hoje por volta das 18 horas teve um homicídio em Leirões Dessa vez nós estamos aqui no centro Isso mesmo, em frente ao colégio Padre Enemias Observem ali o corpo de um rapaz As primeiras informações dão conta de que ele tem 17 anos E que o nome dele é Jorge Ainda não sabemos mais detalhes Porque a polícia chegou a poucos instantes e está fazendo os primeiros levantamentos A gente observa uma jovem aqui desesperada Chorando muito aqui, provavelmente deve ser familiar Desse rapaz que teve Ela era o que dele? Namorada Namorada dele, como é o nome dela? Não sei não Então tá aí, a gente observa aqui a multidão Muita gente no local Familiar da vítima aqui ao lado da polícia Talvez não queira falar O senhor quer falar alguma coisa? Não tenho o que falar não, amigo Ele tinha passagem pela polícia? Cara, não, não sei Acho que não, não sei não E como foi que ele veio parar aqui? Ele estudava nesse colégio? Ele mora aqui, mano Chorozinho, aqui é centro Ele mora aqui no centro de Choro? Nada, é, na outra esquina Mas ele tinha algum desafeto? Não sei A marcha do topo fora Não sei não Então tá aí, a família não sabe muita coisa a respeito desse crime A gente observa ali sangue ali ao lado do corpo Um rapaz de pequeno porte Pelo que a gente pode observar aqui Sargento Wellington A polícia, quais as informações que a polícia tem a respeito desse trágico homicídio? Porque fomos informados através do 190, do Pacajus Vimos dar o apoio aqui a Chorozinho, né? Que foi uma, a viatura daqui da Chorozinho foi uma apoiação da Pitombeira Como nós estamos mais perto aí, no esquema aqui já estava já em óbito já a vítima Ele tem passagem pela polícia? Não, segundo informação ninguém informa nada não Vamos aguardar aqui os pares de eles chegarem pra gente pegar mais Só tinha 17 anos? Positivo, sim, não tem 17 anos Trata-se de Jorge, Leandro, Costa e da Silva Eu estou aqui mesmo de Chorozinho Quando vocês chegaram, já tinham colocado esse pano branco ou não? Não, quando nós chegamos aqui o pessoal aqui do SAMU já se contava aqui e aí já deu óbito já Deu pra constatar quantas perfurações e o local das perfurações? Não, negativo, negativo, estamos aguardando aqui a perícia e o Rabecão chegar, ok? Noite sangrenta em Chorozinho Dois, dois homicídios Lamentavelmente, a gente tem essas informações Duas pessoas foram assassinadas aqui em Chorozinho Um por volta de 19h30 no bairro de Leirões E esse outro rapaz de apenas 17 anos aqui no centro de Chorozinho Dois, dois homicídios